Muito bem, aí de ABCB1 tem tudo isso aí, todos os substratos, todos esses inibidores, não tem como a gente decorar, a gente vê os remédios que o paciente está tomando, a gente faz uma rápida busca nos bancos de dados, a gente consegue saber se tem relação ou não. Eu não coloquei aí o indutor, é rifampicina, que é o indutor de ABCB1, que é o mais conhecido. Muito bem, então eu disse lá que a mutação, essa mutação C3435, ela diminui a ação da glicoproteína P, ela deixa a glicoproteína P sem tanta função. A outra polimorfismo importante que a gente tem nos nossos testes, é essa aqui, a RS2032582, será que essa RS, quando eu tenho a mutação, ela também diminui a função de ABCB1? Será que ela, entre parênteses aí, estraga o ABCB1 ou a glicoproteína P? Vamos ver. O estudo foi feito com paroxetina. E quando a gente pegava os pacientes que eram mutantes, homozigotos, TT, ou TA, ou A, que é tudo a mesma coisa, esses pacientes, eles respondiam melhor. Olha só o tanto que diminuiu na escala Hamilton, os scores da escala Hamilton, ou seja, melhorou muito mais. Ou seja, a paroxetina entrava mais fácil, certo? Então, também como a C3435T, essa mutação aqui favorecia a entrada de paroxetina. Ah, legal, isso é importante, porque se você está tomando antidepressivo, no caso paroxetina, eu sei que vai entrar mais fácil. E também a 2032582 servia para estaloprã. Então, nesse estudo aí, muito interessante. Quando eu tinha mutado em homozigose, TT, metade da dose era necessário de estaloprã para ter remissão. Por quê? O estaloprã passava muito mais fácil para dentro da célula. Só que também aumentava o risco para a dependência de opioides, porque também a morfina entrava mais rápido para dentro da célula. O que eu quero dizer, pessoal? Lembrou? C3435T e RS2032582? Esses dois casos aqui, quando a gente tem mutação, diminui a atividade da glicoproteína P. O remédio vai entrar mais fácil, certo? Agora, nem tudo é um mar de rosas, nem... E, às vezes, a gente se depara com coisas desse tipo aqui. Como eu disse para vocês, tem uma outra variante, que é a 2032583. E aqui, nos pacientes que foram mutados, ou seja, os que carregavam o alelo T, olha o que aconteceu lá. Os índices de não remissão foram mais baixos. Ou seja, aqui é o contrário. Nesse caso aqui, o indivíduo que tinha o alelo T, ele tinha mais dificuldade para remitir. Ou seja, o bom era quando ele era C ou G. Já começou a complicar a história. Não é sempre... Não tem receita de bolo. Para cada RS, tem um resultado específico. E, infelizmente, a gente tem que saber cada RS que está sendo estudado. E isso é uma mensagem importantíssima que eu queria deixar para vocês. Vamos falar do Brasil. O que a gente tem nos nossos exames? Quais são as RS? Eu já disse, são duas. A 104-56-42 e a 2032582. Aqui, as mutações são essas que estão descritas aí. A mutação da 104-56-42, não coloquei, é o C3435T. Que muda C para T na posição 3435. Ah, Michel, está errado ali. O TTC. Olha, ali eu tirei a primeira fita de um teste farmacogenético nosso do Brasil. E a segunda também. A BCB1-C3435TC. Está errado. Isso aí está errado mesmo. Aliás, o pessoal fala que a gente tem participação nos laboratórios farmacogenéticos. Ao contrário, eles não gostam da gente. Porque a gente fica ligando lá toda hora, pedindo para abrir RS, para trocar o número que estão errados. A gente cria caso. Bom, vamos lá. Então, na 104-56-42, que é a C3435T. Essa é a mais comum. Lembra que eu falei para vocês lá? E eu vou passar aqui para frente. Que essa RS, ela diminuía a função da glicoproteína P, do ABCB1. Ou seja, o remédio passava mais fácil quando era TT. Melhorou com fenobarbital aí. Certo? Olha o que acontece aqui, quando a gente fala de antidepressivo. É o contrário. Então, quando tem o genótipo GG, que é o selvagem. Esse paciente responde melhor a agomelatina e bidorceleitiva e venlafaxina. Olha só que coisa interessante. Então, não dá para falar, quando eu olho esse paciente e falo, ah, ele é um TT em 34-35. Ah, então quer dizer que a glicoproteína não está funcionando bem? Obviamente, os remédios vão entrar mais fácil. Fenobarbital, ok. Antidepressivo, não. Eu preciso ter o fenótipo GG para ter uma melhor resposta. Ah, Michel, mas é level 3 de evidência no Farma GKB. Guarda isso aí, depois eu vou falar com vocês sobre o level 3 de evidência do Farma GKB. Que é dividido em levels de evidência, né? E aí E aí E aí Tchau.